Olá meus amigos, eu sou a AirConstrução, eu trouxe um vídeo para vocês Quero agradecer a todos vocês pelo carinho e sempre acompanhe o meu trabalho Estamos de volta aqui meus amigos, para mim estou mostrando para vocês aqui Um passo a passo de uma churrasqueira, certo? Nós estamos fazendo uma churrasqueira de alvenaria E eu vou estar mostrando para vocês aqui os procedimentos, bacana Como é que a gente vai estar fazendo ela E todos os procedimentos, todos os dúvidos que você tem que estar fazendo a churrasqueira Eu vou estar mostrando aqui para todos vocês, beleza? Já convido você que chegar no fim da minha vez, gostou do conteúdo Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação E bora para o vídeo Então meus amigos, já estamos com andamento aqui da churrasqueira para vocês verem Já cortei aqui o lugar não, não vai encaixar a laje aqui, certo? Aqui vou pôr um pedaço de cerâmica, pôr umas ferragens Vou estar mostrando para vocês E vamos estar enchendo aqui, certo? Para vocês verem, ó Encaixo E vou estar mostrando para vocês O fundo, certo? Aqui a gente vai estar colocando o concreto aqui, ó E aqui eu estou colocando aqui um radier de ferragem, certo? Furem aqui para o concreto estar entrando também, ó E aqui também tem um apoio aqui da... E aqui eu coloquei aqui, como aproveitei esse pedaço Coloquei esse outro aqui Aqui a gente vai estar colocando um concreto aqui Não muito mole, certo? Um concreto assim, médio Não muito mole, nem muito duro Para que não venha vazar aqui, certo? E aí a gente vai estar fazendo aquela niveladinha E aí para vocês verem Vou estar voltando com vocês agora mesmo Então, amigos, já colocamos aqui já o concreto Então vocês verem aqui, ó Aqui a ferragem não mexeu com ela Não mexeu com ela Eu também coloquei um calcinho aí por baixo dela Para a moda não ficar escorada só no forro da lajinha Agora estamos aqui, ó Então, amigos, já aqui fazendo a parte que nós A gente vai colocar a parte do fogo Para ser bem claro E aqui a gente vai estar fazendo um reboco aqui E depois passando aí o tijolinho próprio Que é o tijolo retratário, certo? A parte da laje aqui, ó Que foi aqui, ó Dessa parte aqui até lá embaixo Ficou com 600 centímetros que eu deixei E aqui, meus amigos A boca aqui da churrasqueira que eu deixei com 55 Acabada com a pedra de tudo Vai dar uns 50, beleza? Mas aí vai ser nos próximos vídeos que eu estou mostrando para vocês Estou mostrando para vocês o andamento aqui, ó Para vocês verem Aqui estou deixando aqui já o espaço Quando fazer um espalhinho aqui Um acabamento aqui com o manto O espaço da pedra, certo? A largura aqui, ó Eu estou deixando aqui a parte de dentro aqui, ó Lembrando também Estou deixando a parte de dentro aqui com 59 centímetros E aqui também com 59 centímetros, certo? Para deixar o espaço aqui dos tijolos Do revestimento dos tijolos aqui Certo? Aqui nós estamos usando um tijolo de 12 furos Que dá 13,5 Certo? Que é conhecido aí como nós falamos Tijolo de 15, mas ele dá 13,5, entendeu? Tijolo de 12 furos Para vocês verem aí Ah, 85 lá de fora Para vocês verem, ó 85 lá de fora E para o lado de dentro 59 E 59 Beleza? 59 E 59 assim Quadrados Beleza? Vou pôr um vídeo aí Coloquei um pergalhão aqui Para estar fazendo sempre essa esmarração Fazendo trovamento Para vocês observarem Para vocês verem Então, meus amigos, agora Vou fazer o fechamento aqui da boca da churrasqueira, certo? Para vocês verem aqui, ó Então, meus amigos A parte do fundo da churrasqueira E a altura Que eu vou deixar a parte do fundo dela Ficou com 40 Mas a acabada mesmo Vai ficar com 25 centímetros, certo? Da onde que a gente vai estar colocando fogo aí Então, meus amigos Aqui nós vamos fazer o fechamento Essa tábua Lembrando que aqui é só para mim Para vocês verem aqui Pus o prego aqui, ó Só que eu vou ter Essa tábua aqui depois que você acaba Vou tirar ela, certo? Vou retirar ela Certo? Aqui é só para mim ter o apoio aqui Da parte da alvenarinha aqui Mas essa tábua que eu vou retirar ela Certo? Então, estamos aí Vou fazer o fechamento ali em cima E volto com vocês com esse fechamento aí Beleza? Acompanha aí Então, meus amigos Estamos aqui de volta Mostrando para vocês Já finalizamos aqui a churrasqueira Pronto Pronto É para vocês verem Agora aqui a gente vai estar fazendo o emburso Aí só estou mostrando para vocês Para eu não finalizar esse vídeo aqui Vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo aí A parte do emburso E aqui para vocês verem, ó Essa parte aqui é a tauba aqui Que eu coloquei Que nem falei para vocês Vou estar tirando ela Aqui eu deixei com 55 Acabado vai dar 50 centímetros, certo? Porque aqui nós está colocando um granito aqui, ó O espaço do granito que a gente está colocando Vai estar colocando aí Forrando aí com o tijolo retratário Que é o próprio para churrasqueira E fogão a lenha também, certo? Então a gente vai estar comprando um tijolinho retratário É... De 5 centímetros A largura dele Para colocar até aqui Daqui de cima a gente vai estar usando o retratário De 2,5 Até Na parte de cima aqui, ó Até Certo? Para a gente estar colocando aqui o lugar da grilha Enfim Mas aí vai ser nos próximos vídeos Eu estou mostrando para vocês aqui, ó Olha o fundo dela Como é que ficou É para vocês verem aqui a parte Aqui, ó Parte A altura aqui Eu deixei a altura aqui com Com 94 Com 94 Acabadinha aí Vai dar uns 96 A 97 Certo? Acabada a altura aqui, ó De lá na parte de baixo Então, meus amigos Vou finalizando por aqui Quero agradecer a todos vocês Pelo carinho Que sempre acompanham o meu trabalho Tamo junto E voltarei no próximo vídeo Tchau 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 Tchau